O pavilhão da agricultura familiar da Fena Doce, que vocês viram na reportagem, chama a atenção de quem frequenta a feira. Porque, além dos doces, oferece uma variedade de produtos, como panificados, queijos e artesanato. E esse ano está sendo ainda mais especial para os artesãos da cooperativa de artesanato em Lã de Arroio Grande. É a primeira vez que o grupo está vendendo seus produtos na Fena Doce. Confira a história da Coalã. Música Eu estou lavando o pelego, pisoteando o pelego. Ele chega para nós enrolado no sal grosso. Aí a gente tira a cabeça e coloca dentro desse tanque. Coloca água quente e depois a gente pisoteia bem até sair uma água bem limpa. Depois desse processo, a gente põe ele em cima de uma mesa e lava o carnal dele e o pelo, com sabão, detergente. Depois desse processo, a gente deixa duas horas de molho no bicarbonato. Depois dessas duas horas, a gente bota ele em cima de um plástico e passa o tanino. O tanino é um produto da casca da casta, que a gente passa para depois fazer o curtimento. Na cooperativa de artesanato em Lã de Arroio Grande, os últimos meses foram assim. De preparação e trabalho intenso. A cooperativa, que tem quase um ano, está vendendo seus produtos pela primeira vez na Feira Nacional do Doce, que acontece em Pelotas. Estou abrindo a lã para depois ser cardada, para fazer os trabalhos. Aí faz o fio, mas primeiro tem que passar nesse processo aqui de abrir, depois a outra vai cardar, a outra vai nas rocas para afiar. Aqui é para sair, mas primeiramente é lavar a lã e depois abrir a lã. O artesanato em lã é uma prática tradicional no município, principalmente na localidade de Palma. Pode ser considerado um traço cultural arroio-grandense. Mas a cooperativa representa uma inovação. É a primeira iniciativa que reúne o trabalho dos artesãos com treinamentos, trocas de conhecimento, identidade visual e espaço único para a confecção de peças. O artesanato em lã em Arroio Grande já é adeus de muitos anos. Vou te dizer, eu acho que nem sei se eu era nascida, que eu já tinha o artesanato em lã em Arroio Grande. A gente resgatou ele há uns 20 anos atrás, a gente resgatou, trabalhando com o artesanato da Palma, lá na Palma, que é o terceiro subdistrito de Arroio Grande. Aí eu vim, no caso, o grupo que tínhamos lá acabou. A gente começou a trabalhar com pelego só, aí daí a gente resolveu montar a cooperativa. Aí a gente reuniu o pessoal, através da Emater, o extensionista reuniu o pessoal. E a gente começou as reuniões e veio um grupo de pelotas nos dizer como fazer uma cooperativa, que a gente não entendia nada de cooperativa até então. Aí a gente se reuniu, 20 pessoas, e resolvemos botar a Coalã a funcionar. É mais gente trabalhando, mais pessoas envolvidas, para a gente conseguir financiamentos e coisas que também tem que ser através, porque só um grupo informal não consegue nada, a gente não vai adiante. Por isso a gente resolveu montar a cooperativa. E aí a gente tem essa expectativa que mude bastante para nós. Sejam boas vendas também, e é isso aí. Esse trabalho da Emater começou já quando era ainda o artesanato da Palma, onde a Emater se envolveu, reuniu o grupo e uniu no artesanato que era a lã. A partir daí então, o grupo acabou se desfazendo e então entra a Emater de novo, na tentativa de organizar esse grupo novamente, para fortalecer o artesanato e a sua comercialização. Nesse período surgiu a oportunidade de fazer um curso no CETAC, onde a extensionista da Emater, a Luciner, de Santana da Boa Vista, ela fez artesanato de curtimento de pele ovina. Então, nesse trabalho surgiu a possibilidade de unir esse grupo, da localidade da Palma, e começar os trabalhos com os pelegos. Então, depois do grupo formado, o trabalho começou a ter sucesso. Eles receberam o primeiro lugar no concurso regional de ovinos em Pedro Osório, isso lá pelo ano de 2013, 2014. E a partir daí, o trabalho veio se destacando, e com a fraca comercialização que estava dos artesanatos em lã, então surgiu a possibilidade de reunir o grupo, e além dos pelegos, fortalecer também as outras atividades dentro da cadeia da lã. Dentro desse processo, então, através dos cursos, e da primeira Fena Doce que o grupo participou da Palma, isso em 2016, onde eles não tinham muitos produtos para levar. E esse grupo acabou unindo o artesanato de todo o município, todos que trabalhavam com lã, e levando para a Fena Doce, onde tiveram uma excelente comercialização. Bom, a partir daí, viu-se, então, que a união seria o caminho para fortalecer a comercialização do artesanato de Arroio Grande. Então, surgiu a ideia de montarmos uma cooperativa. Nós contamos com o apoio da Unidade de Cooperativismo de Pelotas, que várias vezes estiveram no município, apresentando a cooperativa, como seria a formalização de uma cooperativa. Até porque tinha uma dúvida, cooperativa ou associação? Então, diante desse trabalho todo, desenvolvido pela Unidade de Cooperativismo de Pelotas, então, o grupo decidiu que iriam comercializar. Então, seria a cooperativa mesmo. É, o inverno chegando e fica a dica. Não só pelegos são produzidos pela cooperativa, mas também artesanato, como essas peças de vestuário. E, o inverno chegando e fica a dica.